Um dia, um cara alto, magro e másculo, talvez nem tanto. Porque, sabe, ele ainda vai ter cara de novinho. Vai ser um herói e vai me salvar das profundezas de um labirinto. A gente vai se casar e quando estivermos trabalhando juntos, o amor florescerá entre nós. Vamos escapar e seremos felizes pra sempre. Como você é inocente. Chega!